Salve, rapaz, firmeza, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você não se inscreveu, se inscreve, compartilha o vídeo aí, tá bom? Dá aquele like lá e comenta sempre daquela forma, linda e elegante, beleza? Hoje eu pensei em a gente falar de livros, certo? Não me cansei de falar de livro, tô afim de falar de livro a semana toda, porque o pai está muito xarope, mas quando você fala de livro, até livro tem política no meio, mano. Receita, saiu no jornal ontem, diz que só rico lê e livro pode perder isenção com unificação tributária, tá ligado? Saiu no jornal Estadão. Segundo órgão, livros são consumidos pela faixa da população que ganha acima de 10 salários mínimos. Mano, a fusão do PIS e do COFINS com a reforma tributária para criar o CBS com alíquota de 12%. Rapa, primeiro, se livro é só pra rico que ganha mais de 10 salários, pra quem que eu tô vendendo livro esse tempo todo? Só pra rico? Caralho, todas as quebradas que eu já varei, todos os estados que eu já fui, tá ligado? Qualquer estado, qualquer quebrada que você vai, mano, tem um movimento lá, literário também, ou literatura marginal, ou sarau, tá ligado? Ou evento poético no meio. Mano, os caras tá loucos, velho, de falar isso aqui. É mais uma desconstrução, né, mano, desse governo aí. E, mano, a Receita, mano, vacilou lindo, tá ligado? Porque eu sou a prova viva, assim como os autores de quebrada, que existe um público periférico pra livro, que existe muitas pessoas que não são pobres, que eu não gosto de falar pobre, porque a gente só não tem as coisas por enquanto, certo? Muita gente não tem as coisas por enquanto, não quer dizer que é pobre. E nem todo mundo que tem muita coisa quer dizer que é rico, certo? Tem vários tipos de pobreza e de riqueza. Tanto que tem um grande pensador que fala, né, mano? O cara fala assim, qual é a verdade? Me diz a verdade, qual é a verdade, qual é o certo? Me diz a verdade e o cara fala, qual da verdade você está dizendo? Qual da verdade você está perguntando? Então não quer dizer nada, mano. Tá ligado esse bagulho? A hora, acima de 10 salários mínimos pra comprar livro, vocês estão de chapéu. Sebo ia viver como? As empregadinhas aí menores iam viver como? Só esperando o rico? Rico é o que menos lê nesse país, rapa. Se os ricos lessem, eles não seriam tão suicidas, certo? Não tem nenhum que fazer uma pseudo-Europa no país. Tá vendo que não cabe pra ter uma pseudo-Europa aqui. É poucas. Beleza? Mas aí é o seguinte, vamos falar então de livros, já que a gente não consome livro, né? Vamos falar pro público meu aí, que tá do outro lado também, que eu não sei porque tem público também, né? Já que não consome livro. Inclusive as vendagens dos meus livros sempre foram altas, eu não entendo. Rapaz, os ricos estão me comprando esse tempo todo e eu me enganei. Mas quando eu colo nas quebradas, o cara falou que leu tal e tal livro, tá lendo tal e tal. Então, bom, o negócio tá louco, né? Inclusive, rapaz, se você quiser adquirir um dos meus livros, entre aí no site da Unda Sul, beleza? www.undasul.com.br www.undasul.com.br O 1 é com o número 1. É a loja que a gente tem aqui no Capão e também tem o site, né? Esse site que eu passei pra vocês. Também pelo WhatsApp dá pra encomendar também os livros, beleza? Lá tem os ricos também morrem, tem os últimos exemplares do desterro, tem o Palavrarmas, que é o meu audiolivro, beleza? E tem vários outros livros meus lá, o Cronista e o Tempo Ruim. Você só encontra nesse lugar. É o lugar mais fácil pra você encontrar minhas obras, beleza? O WhatsApp da loja é 5870-7409. Não precisa pôr o 9 na frente, não. Entra lá, manda uma mensagem pro Davi e fala, Davi, acabei de ver o vídeo com o Ferrez e achei da hora um dos livros e vou querer comprar, beleza? Eu sei que tá difícil pra todo mundo, os nossos preços sempre tem algum em promoção lá também, beleza? Mas se você tiver interesse, tá lá. E eu tô lendo, rapa, queria compartilhar com vocês aqui, pra não ficar só na crítica, né, mano? Que esse bagulho, os caras vão meter 12%, 15% e vão acabar de falir o mercado editorial brasileiro, que já anda capenga, né? Mas tem nós que estamos na resistência. Então vamos continuar. As editoras independentes, os canais independentes, vamos continuar. Eu tô lendo agora, acabei de ler, uma história em quadrinhos do Paulo Scott e do Rafael Sica. Olha isso aqui, rapa, que bonito, mano. Cara, isso aqui é bonito demais, mano. Além de ser uma história impressionante, mano, sem uma palavra, tá ligado? Paulo Scott escreveu um roteiro sem palavra, é, não é a primeira vez que a gente vê isso, né, rapa? A linguagem dos quadrinhos permite isso, né? E é uma história muito interessante, mano. Vocês sabem que eu não gosto de dar resumo de história aqui, não vou dar esse mamão pra vocês, mas Meu Mundo vs Marta é o nome do quadrinho. Então se você quiser ler um quadrinho diferente aí, com um prisma diferente, algo que eu nunca vi parecido, não, mano. Bem diferente mesmo, assim, gostei, tá ligado? Do mesmo Paulo Scott, eu vou ter uma live com ele, né, mano? Vou ter um trampo com ele, então, eu tô lendo os trampos do cara, é o respeito, né, rapa? Marrom e amarelo, ó. Tô lendo marrom e amarelo. Cara, que pedrada, mano. Qualquer parte desse livro aqui que você pega, nossa senhora, mano, é uma pedrada, rapa. Se você não deu oportunidade pra obra do Paulo Scott, essa é a deixa, hein? Além de ser batalhador, ser dos nós. Ó, sentei na cadeira mais próxima, ciente de que os oitos esperavam de mim algo que justificasse minha chegada nos minutos finais daquele primeiro encontro. Na minha cabeça, no entanto, o que prevalecia era o desconforto causado pela distância da minha cadeira, as cadeiras deles, as oito aglutinadas à extremidade oposta da mesa oval gigante. E também o contraste da minha camiseta. Aí ele vai falando da camiseta dele freestyle e tal. Isso aqui é uma narrativa, ela quase não para, mano. Quase não tem vírgula, quase não tem ponto. É a milhão mesmo, mano. É uma história muito, muito... Vocês vão se identificar, mano. Tem um menininho aqui que o bagulho é... Dá pra ver que é inspirado no Paulo Scott mesmo, assim, o bagulho é cabuloso. Eu também tô terminando de ler agora Alberto Manguel, A Biblioteca à Noite, ó. Se vocês gostam de referência legal, esse livro aqui fala só de coleções de bibliotecas, de livrarias, fala da experiência do leitor. É um livro que já saiu há algum tempo, né? O Alberto Manguel é um cara especializado em bibliotecas, em como arquivar livros, e ele vai visitando as bibliotecas e vai contando as experiências. É um livro fabuloso, ó, tô no finalzão. Eu ia falar depois no canal, eu ia dar uma deixa no canal, mas, cara, esse livro aqui é muito, muito legal mesmo. A função ideal de uma biblioteca é a de ser um pouco como a banca de um bucnites, um lugar para truvar-lhes. Humberto Eco, o que é o nome da Rosa? Né? O que é o nome da Rosa, que é o autor do nome da Rosa, certo? Rapa, indico. Aí eu tô lendo a coisa que eu tenho certeza que vocês vão ler. Acho que quase ninguém vai ler. Se lê, comenta aí, deixa no comentário, tá bom? Ó, nós estamos com um cenário novo aqui atrás, um dos cenários, né? Que é uma das minhas coleções aqui, ó, do arquivo X, certo? Aqui tem a minha coleçãozinha do arquivo X, ó. E aí em cima aqui tem a coleção dos primeiros bonequinhos que saíram no Brasil. Então, vira e mexe, eu mudo o cenário aqui pra gente, né, faça um cenário da minha casa. Cês tá ligado, né, Rapa? O Atroz Encanto de Ser Argentino, ó. Livro muito bonito, certo? Eu ganhei de um rapaz que faleceu, a esposa dele mandou pra mim. O Marcos Aguinis é o autor. E, ó, O Atroz Encanto de Ser Argentino. O que que esse livro aqui traz? Ele traz uma reflexão sobre a Argentina, mano. Aí o cara fala, pô, Fez, mas é estudar o Brasil, pá, você tá estudando a Argentina, você tá estudando em outros países. Rapa, nós temos que aumentar a nossa erudição, aumentar a nossa cartilha, né, aumentar o nosso escopo pra quando a gente chegar nos lugares, a gente saber também e respeitar a história dos povos que, inclusive, estão do nosso lado aqui. Né, mano? É um livro impressionante que, inclusive, por esse livro aqui, falar da Argentina, eu reflito muita coisa aqui do Brasil pelos erros que eles cometeram, pelos acertos que eles estão cometendo também, tá ligado? Então eu indico quem gosta da Argentina, o atroz é o encanto de ser argentino. Eu sempre estudo algum país relacionado aos livros que também meus livros são traduzidos nesses países. Então, pô, meu livro é traduzido na Croácia, eu acho que é uma questão de respeito eu estudar a Croácia, tá ligado? Meu livro é traduzido na Itália, pô, é uma questão de respeito e eu também conheci um pouco da cultura italiana. A gente conhece aqui só Tex, mano, aí é foda também. Eu recebi de presente do Ischner Fraga, o Ischner Fraga, eu acho que fala, né, da Patuá, beleza? Ó, esse livro aqui, mano, eu tava dando uma olhada, já tá na minha fila pra ler, tá ligado? É um livro muito bacana mesmo. Eu ainda não li, porque são vários contos curtos, né, pelo que eu entendi aqui, mas eu separei uma parte pra vocês do Sopro, um texto aqui, que fala, eu o acompanho suportando o corpo definhado nas asas de um abraço. Às vezes eu o escolto até uma pia e ele branqueia o granito, a louça com o que resta no estômago. É um vômito triste. Helena, quase inúpsias com a dor, um jorro em que se fundem alimentos e sangue. Cara, é pesado, muito legal, muito bem feito. Então, ó, o que devemos, certo? Ter feito, ó. Indicação ainda, vou terminar de ler, tá, rápido? Esse aqui eu tô bem no comecinho. E eu recebi de um cara aqui do Capão, mano. Vocês acreditam, mano? O cara aqui do Capão, Robson Assis. ele montou um selinho chamado Marginalité, né? Selinho não, selão, né, mano? Porque o cara pra montar um selo na quebrada tem que ser muito macho, irmão. Marginalité, né? Ou muita mulher também, né, mano? Aí depende, né? Porque hoje em dia o bagulho tá os dois lá, né? Pode ter que ser muita mina pra poder montar um selo. Muita mona pra montar um selo. O Marginalité lançou em 2021 agora Amores Urbanos do Robson Assis, certo? Que é o dono do selo. Ó, Amores Urbanos. Um livro muito bonito, muito bem feito. Cara, parabéns, viu? Eu sei como é difícil você editar o próprio livro. E tem aqui um texto do Melhor Amigo do Homem, que é de janeiro de 2008, né, mano? Então aí, já começa assim, ó. Tem um cachorro morto embaixo da estação Vila Olímpia do trem. Na semana passada, ele parecia recém falecido. Seu sangue ainda pintava a faixa expressa da Marginal Pinheiros. Nos dias que se seguiram, ele parecia mais triste. Nessa terça, já pareceu-me cansado. Olha que louco, mano. Ó, parabéns. É um livro muito bonito. Eu separei outros trechos aqui, ó. Como Amores Urbanos mesmo, tá ligado? Que, mano, olha só esse trecho aqui, rapa. Eu vou ter que ler, porque é o cara da quebrada, é o cara nosso também. Que nem o... Hoje o bagulho tá louco, hein? Paulo Scott, tá ligado? O mano aqui... Ó, Amores Urbanos. Sergião estava perto dos 56 anos. Morava sozinho em um hotel de pouco luxo do centro da cidade. Teve uma história familiar um tanto quanto trágica para descrever de maneira simples o que fazia dele um destes seres humanos cuja afeição está completamente desassociada do que eles estão pensando. Ó, mano, viagem, hein, mano? Bonitão, ó. Recomendo Amores Urbanos. Procura o selo Marginalité. Certo? Esse selo aqui, ó. Marginalité. E eu vou falar pra vocês uma grata surpresa, hein, mano? Ó a quebrada. Mas caramba, se a quebrada não lê, mano, como que a quebrada tá fazendo o livro, tá montando o selo? Ô, receita! Acorda pra vida, rapaz! A quebrada não lê, não. Não escreve. Não lê. Ó, pra terminar aqui o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, tá ligado? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, se você quiser também, beleza? Eu tô com o livro da Megacity, tá ligado? Esse Megacity é editado pela Kathleen McCall Moura. É um livro que saiu lá na Gringa, nos Estados Unidos, beleza? Bonitão. Tem texto meu em inglês aqui, certo? Acho que eu tô na página 258. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não sei se a minha memória tá boa ainda. Se o tiozinho tá com a memória boa, certo? Aqui, ó. 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 Tem texto meu aqui em inglês. Tudo bonitão, representando a cidade de São Paulo. Certo? O meu texto foi traduzido pelo Victor Medelcroft. Ó. Victor Medelcroft. E quem quiser ter acesso, dá uma pesquisada aí, ó. Tá ligado? Nessa edição. Tem vários autores aqui importantes. E são vários, por exemplo, tem o Cairo, autor do Cairo, autor do Medellín. Mano, tem autor de Delhi, tá ligado? Por isso que chama Megacity. Tem autor do México. Então, assim, são autores das megacidades. Beleza? Rapa, é isso aí. Queria compartilhar um pouquinho com vocês de livro. A gente tá num momento mó triste do Brasil. Um monte de morte acontecendo. Eu vou pedir pra vocês se cuidarem e ficarem que nem eu aqui, ó, trancadinho. Eu sei que quem pode, fica. Quem não pode, eu tenho que sair pra rua, fazer meu corre. Mas sempre de máscara, sempre de gel. Sempre sem encontrar pessoas, sem necessitar. Tá ligado? Eu sei que tem um monte de gente também que precisa trampar. É a realidade, eu também preciso. Mas o que eu tô podendo ficar e me resguardar e entrar nas minhas obras e indicar livro aqui pra vocês, eu tô fazendo. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo do Apoia-se também, Rapa. Tá ligado? Esse Gilmano perguntou por mim por que que não tem propaganda no canal, né? O cara falou, mano, tem muitos canais aí que tem propaganda do começo ao fim. O canal aqui, Rapa, cresceu já bastante e eu sou procurado por muita gente, inclusive de tecnologia, pra anunciar coisas que tem a ver com tecnologia, com link e tal, essas coisas, né? Com sistema de tradução. Tem um monte de coisa que me procura. E eu sempre falo não pra essas pessoas porque a maioria, né? Até hoje a gente... Porque eu tenho o Apoia-se. Vocês fortalecem o Apoia-se e aí eu vou ficar pondo propaganda aqui se você já faz o Apoia-se e já ajuda o canal a se manter. Tá bom? Então, gente, os profissionais que estão coligados aqui no canal agradecem e eu também te agradeço porque ninguém faz nada sozinho. Tá bom, Rapa? Essa thumb que você vê aí é um cara que faz. A direção do vídeo muitas vezes eu faço o vídeo aqui todo doido do meu jeito mando lá pro Ricardo e o Ricardo vai falar opa, peraí, mano. Aquele pedaço aqui aquilo tá mais e tal. Então a gente tem um diretor também no canal. E é isso, Rapa. Passando pra agradecer vocês e se mantenham vivos que a gente volta em outro vídeo. E ó, leiam até pra contrariar a receita que tá moscando. Tá bom? É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.